Se negar tem mais barco, vamos lá Eu não nos acho que o fã é mar Porque existe tudo, tudo isso não é Eu não vou sonar ainda cá O outro é a minha tata, já jogado no sonar A noite e horas e a sera E a maréa sem sal, tudo isso não é Uma terra de vida Um desce sangue de calma, sua barca arzada Que se me enlouca, não vou me enlouca, não vou me enlouca Para a missão, prova o bom, mas eu não vou se amar Você tem que ver seu sol, não vou me enlouca E não vou me enlouca, não vou me enlouca E não vou te ver, quando eu sou um filho Ele vai me enlouca, não vou me enlouca E não vou me enlouca, não vou me enlouca Não vou me enlouca, dá-me emleca Dia estava me enlouca E não vou me enlouca Você tem que verhar Mano mulher, você tem que ver Amém. 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 Amém.